Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 72ª aula da série do Guindaste Evocável. Então, na última aula a gente parou na montagem 008, não, 009, se eu não me engano, deixa eu ver aqui qual foi certinho, foi a montagem 009. Então, agora a gente vai começar a partir da 008, tá bem? Então, eu vou vir aqui no nosso projeto, aí eu vou pesquisar qual é a montagem 008. E aqui está ela, deixa eu abrir ela para a gente ver aqui. Bom, aqui está ela. Pelo que eu estou vendo aqui, ela é a montagem do nosso, do paralama ali que tem no nosso projeto. Então, ele tem essas chapas de reforço aqui dentro, aqui dentro, que elas vão soldadas, ó. Então, conforme você sabe aqui, de acordo com a forma como eu ensino, todas as peças que são soldadas entre si, elas viram uma única montagem. Então, por isso que aqui, o nosso paralama aqui, ele virou uma montagem, tá bem? Com as peças por dentro ali. Então, vamos lá. A primeira peça dela é a 034, que é essa chapa principal do paralama. Depois a 035 ali, ó. E depois a 036 aqui, ó. E aí, o que que eu fiz? Eu espelhei tudo para lá. Tá? Então, vamos lá. Vamos aqui em novo. Dois cliques em montagem. Vou vir aqui em procurar. Vou selecionar peça. E vou vir na nossa pasta na área de trabalho, PMGR. E vou pegar aqui a peça, ó. 034. E vou largar daqui. Então, orientação de vista, isométrica. Venho aqui, ó. Em modo de grandes montagens. Selecionei aqui. E coloque em sombreado com arestas. Bom, agora eu vou colocar aqui a 035. Tem uma aqui. E uma aqui, ó. Então, deixa eu ver aqui qual é a distância. Daqui até aqui. Tem cota Y. 98,55. E ali ela vai se centralizada. Bom, então eu viro aqui em montagem. Inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. E vou pegar a 035, ó. Vou largar ela aqui. Vou desmarcar. Aliás, eu viro aqui em posicionar. Vou selecionar essa face aqui. Essa aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. Vou desmarcar aqui. Vou selecionar aqui. Aí vou marcar a opção exibir planos. Vou fechar aqui. Vou abrir aqui, ó. Essa 035. Vou selecionar aqui o plano frontal. Vou vir em exibir. Vou salvar aqui. E vou fechar. Pessoal, se vocês estão ouvindo algumas batidas. As batidas aí, conforme eu falei já em vídeos anteriores aqui, é uma construção que está tendo aqui lá da minha residência. Então, não se apeguem aí a essas batidas, tá bem? Então, eu viro aqui em posicionar. Vou colocar aqui avançados, ó. Vou colocar simétrico. Vou selecionar esse plano aqui. Essa face. Essa aqui. Vou colocar, ó. Encontrou simétrico. Ok. Vou ocultar aqui. Vou arrastar pra cá, ó. E vou selecionar essa face. Essa aqui. Eu vou vir aqui em posicionamento padrão. Distância, ó. De 98,55. Que foi o que a gente mediu lá. Ok. Ok. Deixa eu só ver se era 98,55 mesmo. 98,55. Perfeito. Na verdade, ela é assim, né? Então, vamos lá. Então, agora eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl, pressionar, deixar a seta aqui em cima e vou arrastar pra cá, ó. Botão direito aqui. Vou girar ela assim. Montagem, posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui. Já encontramos a relação de coincidente, ok? Agora eu vou desmarcar aqui pra exibir os planos. Vou selecionar esse plano aqui. E eu posso selecionar esse aqui, ó. Coincidente, ok? E agora eu vou arrastar pra cá. Selecionar essa face. Essa aqui. Distância de 98,55. Ok. E vou ocultar aqui, ó. Então, orientação de vista isométrica. Bom, vamos ver qual é a próxima peça. A gente colocou a 0,34, a 0,35. E agora a 0,36, ó. A 0,36 tem uma de cada lado. Na verdade, ela é concêntrica com aquela furação lá, ó. Então, vamos lá. Venho aqui inserir componentes. Procurar. Vamos selecionar peça. Na nossa pasta, na área de trabalho, eu vou pegar a 0,36. Vou selecionar ela aqui. E vou largá-la aqui, ó. A PP, né? 0,36, que é a peça. Então, posicionar. Vou selecionar essa face aqui. Essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok. Agora eu vou pegar esse furo. Esse aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok. Vou fechar aqui. Bom, agora o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui eu vou colocar paralelo, ó. Ok. E vou fechar. Então, agora eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl, se não deixar certo aqui. Vou arrastar pra cá. Vou vir em posicionar. Vou selecionar essa face aqui. Essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok. Agora esse furo aqui, pode ser esse aqui, ó. Já encontramos concêntrico, ok. Vou selecionar essa face. Essa aqui eu vou colocar paralelo, ok. E vou fechar aqui. Perfeito, ó. Então, tá aqui, pessoal. Tá aqui a nossa montagem 008, né. E, pessoal, uma coisa interessante, ó. Se vocês observarem aqui, na nossa montagem, ó. Por que que tem essas peças aqui que a gente montou agora? Isso aqui, pessoal, nada mais é que um reforço, ó. Porque essa chapa aqui, ela é uma chapa muito fina. Ela é uma chapa, se não me engano, de um milímetro e meio. Ó, 1.2, eu não me recordo. Um e meio, ó. Ou seja, ela é uma chapa fina. Então, eu precisava, de alguma forma, aumentar a resistência dela. Então, pra não botar uma chapa tão grossa aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei essa chapa aqui dobrada, ó. Como, é... Sustentação ali. Como um reforço pra ela ali. Tá bom? Essa chapa é aqui. E aí, essa aqui, ó. Essa aqui, ela é também a mesma coisa, ó. E eu coloquei ela bem na furação ali. Por quê? Pra aumentar a resistência também. E aí, ela faz a volta aqui por dentro, ó. E daí, ela não fica flambando ali, digamos assim. Essa parte dela aqui. E o nosso paralama aqui, ele vai ficar mais firme. Digamos assim, aqui, depois que for colocado, tá? Porque essa peça aqui, se vocês observarem, ela faz a volta toda ali, ó. Tá? Então, isso aqui, pelo fato de eu vou parafusar aqui. Olha só, a furação ficou bem aonde tá a peça aqui. Isso foi o proposital pra aumentar a resistência. Se eu tivesse colocado a furação aqui, essa chapa é muito fina. Provavelmente, com o tempo, ela poderia até rasgar ali, onde vai o parafuso. Então, por isso eu coloquei bem aqui, ó. Tá bom? Então, ó. Aqui, o que que acontece? Vai soldar em todo o entorno dela. Só que aqui, pessoal, não precisa ele soldar toda ela de fora a fora aqui, ó. Não. Ele faz um cordão de solda aqui. Olha só, pode fazer um aqui, ó. Um aqui. Um aqui. Outro aqui em cima. Outro aqui. E outro aqui em cima, ó. E outro aqui. Tá? Claro que aqui em cima vai ser um pouco mais complicado pra ele soldar. Mas ele consegue, tá? Ele coloca na bancada aqui e consegue soldar aqui. Mas vai ser um pouquinho mais complicado. Mas é um cordão aqui. Um aqui em cima. Um aqui no meio. Um cordão aqui de mais ou menos uns 40 milímetros. Aqui, aqui, aqui e lá. Tá? Então, não tem mistério aí, tá bom? E aqui também, ó. Pode fazer um cordão aqui embaixo, 50 milímetros pra baixo. Um aqui, um aqui. Um aqui em cima. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui, ó. Um aqui do lado. E outro aqui. Tá? Então, essa forma aqui que vai ser soldado aqui. A gente não coloca soldagem aqui. Por quê? Porque vocês já já falei em várias aulas anteriores aqui que a gente não coloca porque pesa um desenho e não tem necessidade, pessoal, tá? Ficar colocando 3D de soldagem aqui. Porque a soldagem, além de tudo isso, ela vai no detalhamento, tá bom? Lá no detalhamento do desenho, a gente coloca lá a simbologia de soldagem, tá? E detalhamento, pessoal, toda essa parte de simbologia de soldagem, tolerância e tudo mais, são coisas que eu ensino dentro do meu treinamento, que é o método Medinja. Então, só abrindo parênteses aqui, pra quem não sabe, eu tenho um treinamento chamado Método Medinja. Medinja, nesse treinamento eu ensino todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos, ou seja, eu ensino a parte de pensamento, pra vocês pensar, pra vocês projetar, que é vocês, através da necessidade que vocês têm, você sentar na frente do computador e criar a solução pra um projeto, e depois modelar, montar, simular no Solid Work Simulation, aplicando cargas e tudo mais, e depois detalhar no Solid Work, tá bom? Então, nesse treinamento, o método Medinja, eu ensino todo o processo de vocês. Além disso, lá dentro do método Medinja, tem os módulos principais, e tem mais um monte de módulo extra lá dentro, onde, entre os assuntos que eu trato lá, por exemplo, tem a questão de renderização, por exemplo, tá? Tem um módulo lá sobre renderização, tem módulo de como conseguir cliente, como conseguir parceiro, tá? Tudo lá dentro do método Medinja, nos módulos extras, tá bom? Então, o método Medinja, pessoal, é um treinamento que eu não abro, se vocês quiserem entrar agora, por exemplo, provavelmente ele não vai estar aberto. Por quê? Porque eu abro poucas turmas ao longo do ano, tá? Então, são poucas turmas mesmo. Então, para você ficar por dentro de quando eu for abrir uma nova turma e você entrar no método Medinja, aqui embaixo desse vídeo tem um link sobre o método Medinja, você clica nesse link, você vai cair numa página, lá nessa página você coloca seu e-mail lá e você vai estar pré-cadastrado. Assim, quando eu for abrir a turma, você vai ser notificado via e-mail aí da abertura dela, tá bom? Então, vem aqui embaixo e se cadastra para ficar por dentro, tá? Então, eu estava falando aqui, então eu expliquei para vocês como é essa montagem aqui, como ela é soldada, então é isso aí, pessoal, tá? É dessa forma aí, tá bom? Então, aqui a gente tem peças que têm os mesmos códigos, ó. Então, eu vou pressionar contra, manter contra opcionado, selecionar as duas 035, botão direito, adicionar nova pasta 035. Vou pressionar contra, manter contra opcionado, selecionar as duas 036, botão direito, adicionar nova pasta 036. E vou salvá-la. Já buscou a nossa pasta na área de trabalho, eu vou selecionar a peça 009, só para pegar o código dela. Vou colocar aqui 008. Pronto. Tá pronto aí. Vou salvar, reconstruir, salvei e vou fechar. Bom, deixa eu... Essa aqui eu utilizei como referência, eu vou fechar ela, não vou salvar. Fizemos a 008, então vamos ver agora, pessoal, qual é a montagem 007. Então, vou vir aqui, colher itens, vamos ver a 007. E aqui está ela, é outra montagem também, que tem todas as peças soldadas entre si. Então, a 007, na verdade, ela é uma montagem, ela faz parte do sistema de patola do nosso projeto ali. Se vocês observarem aqui, eu vou ocultar essa peça aqui, para vocês enxergarem onde ela está. Ela está aqui, aqui está a 007. Tem uma unidade dela aqui, e ela vai depois soldada aqui, mas ela é uma submontagem. Então, ali está ela. Essa aqui é a 007. Deixa eu dar um CTRL Z aqui, ele vai exibir a chapa novamente. Ou ao menos era para exibir, deixa eu ver aqui. Vamos vir aqui e exibir. Pronto. E aqui tem outra unidade dela. Da mesma 007. Ali está. E ela vai a patola dentro dela aqui. Conforme eu expliquei para vocês, lá na primeira aula aqui da série, a gente vai ali, puxa ela e abre ali. Tá bom? Então, lá na primeira aula tem tudo explicado lá como é que é o funcionamento. Bom, olha só, peguei a parte virada dela aqui. Então, vamos aqui, pessoal. Eu vou ver aqui, tem a 030, vamos começar por ela. Então, vamos aqui em novo. Peguei dois cliques em peça, não é peça. É o costume aqui. Vamos em novo. Dois cliques em montagem. Vamos aqui em procurar, vou selecionar peça aqui. Vamos lá na nossa pasta, na área de trabalho. Eu vou pegar nossa pasta. PMGR. Eu vou pegar a 030. Aqui está ela. Dois cliques. Cliquei aqui. Orientação de vista, isométrica. Eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl posicionado. Deixar a seta aqui em cima e vou arrastar para cá. Fiz uma cópia, porque são duas 030 que a gente vai utilizar aqui. Então, eu vou desmarcar aqui. Eu vou vir aqui e marcar a opção exibir planos. Vou vir em montagem, posicionar. Vou selecionar esse plano, esse aqui. Ah, não. Na verdade, não é, pessoal. Pressionem ESC. Não, esses planos aqui não são assim, tá? Então, eu lembrei aqui. Ó, pressionem aqui, ó. Vamos posicionar aqui, aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Ok, eles são alinhados aqui. Tá? Deixa eu ver qual é a distância de centro um para o outro. Ó, avaliar, medida. Vamos ver daqui. É aqui. De centro a centro, ó. 174 milímetros. Então, desmarquem aqui. Abram essa peça aqui, 030. Selecionem aqui o plano direito. Selecionem ele e exibirem. E pronto, ele tá sendo exibido ali, ó. Vamos salvar e vamos fechar. Vou vir em montagem, posicionar. Vou selecionar esse plano. Esse aqui. Distância de 174. Ok. E vou fechar aqui. Bom, aqui, ó. O que que acontece, ó. Vocês estão vendo que essa chapa, ela tá alinhada aqui, ó. Mas essa aqui, ela fica um pouco pra trás, ó. Porque ela bate aqui na chapa, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl, selecionar, selecionar as duas, vou isolar. E vou vir aqui, vou ver qual é a distância, ó, que tá daqui pra cá. Distância de 9,53 milímetros, que é, na verdade, a espessura da chapa. Essa aqui é uma chapa de 3 oitavos de polegada. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, ó. Arrastar pra cá. Eu vou vir em montagem, posicionar. Eu vou selecionar esse plano que corta essa ao meio. E esse aqui, ó. Eu vou vir em distância de 9,53. Perfeito, ó. E aí, se eu observar, ó. Ela tá 9,53 milímetros pra cá. E essa aqui pra cá. Porque lá no outro lado, inverte o lado. Tá bom? Ó, essa aqui. Essa aqui vem por dentro aqui, ó. E nessa outra aqui, é essa aqui que vem. Então, elas ficam transpassadas as duas. Bom, coloquei as duas 0,30. Vamos ver a 0,31 agora essa aqui, ó. Então, vamos lá. As duas 0,31 lá. Vamos aqui em inserir componentes, procurar. Vou selecionar peça e vou pegar a 0,31. Na nossa pasta na área de trabalho. E vou largar aqui, ó. Posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui, já encontramos a relação de concentro. Ok. Agora, essa face aqui. Essa aqui, já encontramos a relação de coincidente. Ok. Vou desmarcar aqui, ó. E eu posso selecionar. Vamos ver aqui, ó. Essa face aqui. E esse plano. E eu vou colocar paralelo. Ok. E vou fechar aqui, ó. E vou ocultar. Então, agora eu vou pressionar Ctrl. Manter Ctrl. Picionar. Deixar a seta aqui em cima. Vou arrastar pra cá. Fiz uma cópia. Botão direito aqui. Vou girar, ó. Posicionar. Vou selecionar esse furo. Essa face. Já encontramos a relação de concentro. Agora, essa face. Essa aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Vou desmarcar aqui. Vou selecionar esse plano. Essa face. E vou colocar paralelo. Ok. E vou fechar aqui. E vou ocultar. Então, orientação de vista. Isométrica. Pronto, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu coloquei a 0,31. É uma lá, uma aqui. Vou colocar a 0,32, ó. Que são essas peças aqui. Pelo que eu estou vendo aqui. Essa aqui, ela tá bem no centro, ó. Deixa eu medir ela aqui pra ver. 670,6. 670,6. Então, aqui é a 0,32. Então, ela está bem no centro aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Montagem. Inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. E vou pegar a 0,32. E vou largá-la aqui. Lembrando, pessoal, que quando... Quem for montar isso aqui, tem que se ligar. Até a gente pode colocar uma nota, um detalhamento lá. Dizendo o seguinte, ó. Quando for detalhar, ó. Essa peça aqui, tem que tomar cuidado. Porque ela tem que ser colocada antes dessa peça aqui. Então, isso lá no detalhamento, a gente coloca uma notinha lá, ó. Tomar cuidado. Você avisa lá, a pessoa. Toma cuidado, né. Preste atenção. Então, é... Observar que essa peça aqui, a 0,32, deve ser montada antes dessa 0,31, ó. Porque depois isso aqui for soldado, não tem mais. Como é que eu vou entrar com isso aqui, ó. Não tem como, entendeu? Então, tem que cuidar. Então, isso aqui tem que colocar antes de colocar essas peças aqui. E soldar. Tá bom? Então, posicionar. Vou selecionar. Ou melhor, vou fazer o seguinte. Vou fechar aqui. Vou exibir os planos. Vou vir aqui em posicionar. Eu vou selecionar esse plano aqui. E esse aqui, ó. Já encontramos em relação a decoincidente. Ok. Deixa eu pressionar essa. Que eu vou abrir aqui, ó. Na verdade, eu vou vir em posicionar. Vou selecionar essa face aqui, ó. E essa aqui. Já encontramos na relação decoincidente. E agora eu vou vir aqui em posicionamentos avançados. Simétrico, ó. Plano de simetria. Aqui a gente tem que fazer uma coisa diferente, ó. Venham aqui, pessoal. E peguem os posicionamentos avançados. Ou peguem em largura, ó. Então, ocultem aqui os planos. Selecionem essa face aqui. Essa aqui. E agora essa. E essa. E ele vai centralizar aqui no centro. Perfeito. Bom, se alguém tem... Alguém que está acompanhando aqui tem um Solidworks muito antigo. André, o meu Solidworks não tem o posicionamento de... De largura ali. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... E vão colocar uma distância dessa face aqui até aqui, ó. De 670.6. É isso que vocês vão fazer. Eu estou vendo isso para quem não tem o posicionamento de largura ali no Solidworks. Porque talvez seja uma versão antiga e não tem. Então, vocês vão colocar ali distância dessa face daqui, ó. Vocês vão vir aqui em montagem. Posicionar. Selecionar essa face e essa aqui. Distância. 170.6. Tá? Não vou colocar aqui porque senão vai dar errado. Porque a gente já colocou o largura ali e ele centralizou, tá? Não tem como colocar o distância ali. Por quê? Porque o largura já travou ele ali. Não tem mais como mexer, tá? Então, vamos lá. Qual é a próxima peça que a gente vai pôr? Nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar desse centro aqui, ó. Aliás, eu vou pegar dessa face aqui, ó. Eu acho que ele não está no centro aqui. Mas dessa face até aqui tem 661.07. Vou anotar aqui, ó. 661.07. Tá? E aí eu quero o quê? Eu quero que essas duas peças aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Fiquem centralizados aqui dentro, ó. Com três distâncias iguais. A distância daqui, daqui e daqui. São distâncias iguais. Eu quero que elas sejam iguais. Então, André, qual é a conta que eu tenho que fazer? A conta. Aqui não está igual. Eu sei por que que eu não deixei. Mas a distância daqui até aqui está maior que a distância daqui até aqui. Então, não está igual. Então, a gente vai ajustar. Então, ó. Pra eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Muita gente, pessoal, não sabe fazer isso aqui, tá? Mas olha só como é que funciona. Eu vou pegar a distância daqui até aqui. Que é a distância máxima da onde eu quero que as coisas fiquem centralizadas. As peças ali. Então, ó. 661.07. Anotei aqui na minha calculadora. Aí eu vou pegar. E vou pegar. Qual é a espessura dessa chapa aqui, ó? Ela tem 4.8 milímetros. Então, eu vou pegar 4.8 vezes 2. Por quê? Porque são duas peças que tem aqui, ó. Então, eu vou pegar menos 9.6, né? 4.8 vezes 2 é 9.6. Menos 9.6. Deu quanto? 651.47. Aí o que eu faço com essa distância? Pego e divido entre 3, ó. 1, 2, 3. E aí a distância que me der é a distância que eu vou colocar daqui até aqui. E depois a distância daqui até aqui. E depois a distância daqui até aqui, ó. E vocês vão ver que vai ficar tudo igual, pessoal. Tudo de igual. Então, eu vou pegar esse valor aqui. Vou dividir por 3. Vai dar 217.156. E é isso que a gente vai fazer. Então, depois eu já volto pra explicar pra vocês como é que a gente faz. Essa peça aqui é a peça 0.32 também. Então, vamos lá. Pressiona. Eu poderia só dar um padrão linear aqui também. Mas vamos colocar manualmente pra gente praticar. Vou pressionar CTRL, manter CTRL, opcionar. Deixar a seta em cima dessa 0.32 aqui. Eu vou arrastar lá pra cá. Então, eu viro aqui em montagem, posicionar. Vou selecionar esse furo aqui. Esse aqui. Já encontramos a relação de concentrico. Ok. Vou selecionar. Pode ser essa face aqui, ó. De cima ali. E essa aqui. E eu vou colocar paralelo. Ok. E eu vou fechar aqui porque eu vou arrastar. Ele ficou aqui em cima. Arrasta pra cá. E agora, olha só o que eu vou fazer. Eu viro aqui em posicionar. Eu vou selecionar essa face. E essa aqui, ó. Distância de 217,156. Ok. E vou fechar aqui, ó. Agora, olha só o que eu vou fazer. Vou pressionar CTRL, manter CTRL, opcionar. Deixar a seta aqui em cima. E vou arrastar pra cá, ó. Fiz uma outra cópia. Posicionar. Selecionar esse furo. Essa face. Já encontramos a relação de concentrico. Ok. Agora, essa face aqui. Essa aqui. Eu vou colocar paralelo. Ok. E vou arrastar pra cá, ó. Porque ela tá aqui, ó. E agora, eu vou selecionar essa face. E essa aqui, ó. Eu vou colocar a distância de 217,156. E vou dar ENTER. Vou dar OK. Agora, vocês querem ver como a distância, ó. Daqui até aqui, tá igual à distância daqui até aqui. Que tá igual à distância daqui até aqui. Olha só como é, ó. Daqui até aqui tem quanto? 217,16. Ele arredondou aqui, porque a gente tinha colocado 156. Mas tudo bem. Daqui até aqui, 217,16. Porque a gente colocou aquela hora. E agora, vamos ver se daqui até aqui, ó. Olha ali, ó. 217,16. Perfeito. Então, pessoal. Sempre que vocês quiserem centralizar alguma coisa dentro de uma distância. O cálculo, alguma chapa, alguma coisa do tipo. O cálculo que vocês têm que fazer é dessa forma aqui, ó. Nesse caso aqui, pra recapitular, o que que eu fiz? Eu peguei a distância daqui até aqui. Que era a distância da onde era a distância macro. A distância onde eu queria que tudo ficasse centralizado com relação a essa distância aqui. Então, ó. Distância daqui até aqui tinha dado quanto? Vamos fazer de novo o cálculo pra recapitular bem. Porque isso aqui é um pouco confuso pra quem tá iniciando. Então, daqui até aqui tem 661,07. Menos. Quantas chapas tem aqui dentro? Tem duas chapas. Então, aqui, ó. 4,8. Vou pegar aqui, ó. 4,8 é essa chapa. 4,8 é isso aqui. Vezes 2. Dá 9,6. Então, vou pegar 661, que é a distância máxima, 0,07, né. Menos 9,6. Menos 9,6. Quanto deu? 651,47. Estou fazendo a minha calculadora aqui. Tá, ok. Quantas distâncias são? São 3, ó. Quantas repartições são? 3. 1, 2, 3. Então, pega o valor que deu, divido por 3. Se fosse 4 repartição, divido por 4. 5, por 5. E assim vai, pessoal. Dividido por 3, deu 217,156. Que é exatamente o que deu ali. Porém, o SolidWorks só arredondou ali. Entenderam, pessoal? É assim que se faz. Tá bom? É dessa forma aí. Pra centralizar. Tá bem? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pressionar Ctrl. Na verdade, eu posso até espelhar pra cá isso aqui, ó. Se eu exibir um plano no centro dessa peça aqui, ó. Vou abrir ela aqui, ó. Bom, vamos colocar manualmente pra gente praticar aqui. Mas eu poderia espelhar ela aqui, tá? Por que que eu prefiro a gente praticar? Vamos colocar manualmente aqui, porque assim a gente pratica, pessoal. SolidWorks é isso. Quanto mais a gente praticar os recursos, melhor. Porque espelhar aqui é muito simples. É só selecionar um plano e espelhar, uma face e espelhar. Então, vamos fazer manualmente aqui, ó. Vou pressionar Ctrl, manter Ctrl opcionado. Deixar a senha tá aqui em cima da 0,32 e vou arrastar pra cá, ó. Então, ó. Montagem, posicionar. Vou selecionar esse furo aqui. Essa face, já encontrei a relação da concentra. Ficou OK. Selecionar aqui. Aqui vou colocar paralelo, ó. OK. E vou arrastar pra cá, ó. A nossa peça, ó. Então, a distância daqui até aqui, ó. Distância de 217,156. OK. E vou pressionar ESC. Ah, André, eu poderia dar um padrão linear aqui agora que eu sei a distância? Sim. Como é que vocês iam fazer? Como eu sei a distância aqui, ó. Tem que pegar a área do centro, tá, pessoal? O padrão linear é do centro. A distância é 221,96. Esse seria o valor do padrão linear, tá? 221,96. Vou pressionar Ctrl, manter Ctrl opcionado. Deixar a seta aqui e vou arrastar pra cá, ó. Fiz outra cópia. Vou pressionar ESC. Posicionar, selecionar esse furo aqui. Essa face, já encontramos concêntrico, OK. Vou selecionar essa face aqui. Essa aqui, já encontramos paralelo aqui. Vou colocar paralelo, OK. Vou arrastar pra cá, ó. E a distância daqui até aqui, distância de 217,156. OK. Então, orientação de vista, isométrica. Bom, pessoal, a gente tá chegando aqui quase a 29 minutos, quase 30 minutos aí também. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer daí... Ah, faltam peças pra gente colocar aqui, ó. São essas peças aqui, ó. Tá? Então, na próxima aula aí, a gente vai colocar elas. Então, podem vir aqui em salvar, ó. Vem aqui na área de trabalho, na nossa pasta, PMGR. Seleciona 008, só pra pegar o código dela. Vamos colocar aqui 007. Pronto. Salvem ela aí na próxima aula. Salvem ela na próxima aula, a gente retorna aí a partir dela, tá bom? Então, último recado, pra quem ainda não se inscreveu aqui no canal, pessoal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se. E ative o sininho pra você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Outra coisa, deixem o like de vocês embaixo de todos os vídeos aqui, que isso é muito importante para o conhecimento do canal. E compartilhem os vídeos aqui, pessoal, com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então, compartilhem com os amigos de vocês, tá bem? Tem também meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link pra acessar essas duas redes. É só vocês virem aqui embaixo, me seguir, me curtir. E tem também meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.